Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como saber quando você criou a sua conta no Instagram, beleza? Ou seja, a data em que você deu entrada na plataforma. Então eu vou entrar aqui no app do Instagram, no meu celular, e pode parecer que essa tarefa da gente ver quando a gente criou a nossa conta seja uma coisa simples, mas na verdade eu achei um pouco escondida essa opção. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então aqui na página do Instagram, você vem nesse menu aqui embaixo e vai dar um toque nesse último ícone aqui para estar acessando o seu perfil. Aí agora na janela do seu perfil, você vai vir aqui em cima e dar um toque nesses três tracinhos, beleza? Aí quando eu abrir esse menu lateral aqui, você vai descer até configurações. Aí aqui que vocês podem se confundir, né? Porque a princípio essa informação fica aqui nessa opção de conta. Mas na verdade, para a gente estar vendo, quando a gente criou a nossa conta no Instagram, você vai precisar ir em segurança. Aí você vai descer um pouco e está dando um toque nesse aqui, acessar dados. Onde tem essas barrinhas aqui de gráfico. Você dá um toque em acessar dados. Aí aqui, logo nessa primeira opção aqui, você vai ver a data de entrada, né? Que foi quando você criou a sua conta. Com as informações do dia, né? O mês, o ano e até a hora que você se registrou no Instagram, beleza? Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E um abraço.